Loja Identidade Fashion, confira as nossas promoções, parcelamento em até 12 vezes, produtos sob encomenda, com garantia. Cuba Fagrancia 35ml, R$ 70,00 ou 12 vezes de R$ 6,85. Escudeira Ferrari Red, 125ml, R$ 290,00 ou 12 vezes de R$ 28,37. Dior Fahrenheit 50ml, R$ 335,00 ou 12 vezes de R$ 34,23. Dior Fahrenheit 100ml, R$ 400,00 ou 12 vezes de R$ 39,14. Dior Addict Feminino 100ml, R$ 445,00 ou 12 vezes de R$ 43,54. Cocô Chanel Paris Mademoiselle 50ml, R$ 520,00 ou 12 vezes de R$ 50,88. Cocô Chanel Paris Mademoiselle 100ml, R$ 780,00 ou 12 vezes de R$ 76,32. Aproveite a nossa promoção, link para compra na descrição do vídeo. Segue as nossas redes sociais ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 011 95470 1372 ou envia um e-mail para idpassionatendimento.gmail.com Loja Identidade Passion, a sua forma de expressão.